Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Pedro Camelo, engenheiro de aplicações e vendas aqui da Proof Tecnique. Vamos aguardar mais uns cinco minutinhos, estou vendo os participantes inscritos ainda chegando aqui na sala para a gente começar nosso bate-papo sobre o VibExpert e já começaremos em breve. Agradeço desde já a presença de todos e assim que ver o pessoal terminando de entrar já começaremos aqui em torno de cinco minutos. Já adiantando, caso tenha alguma pergunta a ser feita tentaremos responder as perguntas no final, então pode deixar as perguntas no nosso painel da plataforma GoToWebinar caso não seja possível responder as perguntas hoje durante a apresentação ao vivo, todas elas serão respondidas via e-mail, telefone, na maneira usual que vocês já costumam conversar conosco. Então, volto logo para a gente iniciar. Abraços! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto